NORKAR. Garantia de confiança. NORKAR. Se quer essa passage. Você kiai onuqueτά. Ellie para o név tio coração. Tem que parar lá sei lá. eastern as vendas pequenas à frente. Tem que chegarar lá. Sem pra cá. Danilo cathaca cabeçado. Não, não, não! É gol, rapaz! Chega! 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 Olha a volta! Apunta meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.